As buscas com os cães farejadores e drone do Corpo de Bombeiros tiveram início nesta manhã. O objetivo é localizar Pedro Lucas ou alguma pista do garoto desaparecido já há uma semana. Mas segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, as chuvas podem dificultar o trabalho. Primeiro momento é a varredura utilizando o drone, para verificar se há algum vestígio. Posteriormente com o cão e em seguida a gente faz a busca terrestre, que às vezes caso esteja em óbito, ele pode estar enterrado com o drone. A gente não consegue visualizar bem. Lembrando que teve chuva no início da semana, o que pode estar dificultando um pouco as buscas. Pedro Lucas desapareceu na última quarta-feira. Mas a mãe e o padraço do garoto só relataram o desaparecimento à polícia civil no domingo, dia 5 de novembro. Em depoimento, o casal disse não ter aberto um boletim de ocorrência na semana passada, por achar que o menino estava na fazenda com a avó. Mas as investigações apontaram que o casal já sabia que no dia do desaparecimento de Pedro, a avó do garoto já não estava na cidade. Em um outro momento, o casal mudou a versão do Celatos e confessou ter mentido em depoimento por medo de perder a guarda dos outros filhos. A mãe de Pedro Lucas está grávida de seis meses. Eles têm uma menina de um ano e nove meses e um outro garoto de seis anos, que é irmão do João Pedro, irmão por parte de pai e por parte de mãe. A menina de um ano e nove meses é filha do padrasto do Pedro Lucas, que é o garoto desaparecido. As buscas por Pedro Lucas acontecem neste local de mata fechada, próxima à residência onde o garoto morava com a mãe e com o padrasto. Aqui também teria sido o último lugar onde o menino teria sido visto ainda na semana passada. O trabalho de buscas por Pedro começou na manhã desta quarta-feira e conta com o apoio de mais de dez policiais e militares, guarda civil municipal e também do corpo de bombeiros. Fizemos as buscas em alguns outros locais, né? Perto da casa, em alguns locais ali próximos à residência. E hoje vamos concentrar as buscas aqui nessa região de mata. São três matas aqui ao fundo e mais duas aqui na frente. E por isso que tem todo esse efetivo aqui do bombeiro, da GSM e da Polícia Militar. Testemunhas devem ser ouvidas ainda esta semana. Para a Polícia Civil, o comportamento dos familiares de Pedro Lucas tem levantado suspeitas. Há indicativos de que isso aconteça na residência. Logicamente, tudo isso tem que ser apurado antes de ser acusado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.